Existem diversas maneiras de expressarmos a concentração de uma solução. Vamos definir concentração. Concentração é uma relação entre a quantidade de soluto que está presente numa determinada quantidade de solução ou dissolvente. Ou seja, podemos apresentar em diversas maneiras a concentração, sendo sempre uma relação quantidade de soluto sobre quantidade de solução ou dissolvente. Essas quantidades podem ser expressas em diferentes unidades, por exemplo, massa, número de mols, volume, etc. E dependendo da maneira como expressamos a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, teremos diversas unidades de concentração, cada uma com um nome diferente. A fração pôndero-volumétrica é definida como a massa de soluto, pôndero tem a ver com massa, sobre o volume da solução. Se convenciona que a massa do soluto é dada em gramas e o volume da solução é dado em litros. Esta concentração também é chamada concentração em gramas por litro. A concentração de uma solução também pode ser expressa em fração ponderal, também chamada de título, que nada mais é que a massa do soluto dividido pela massa da solução. A fração ponderal, quando multiplicada por 100, é expressa em percentagem e massa. Podemos expressar também a concentração de uma solução em termos de fração molar do soluto. A fração molar de um soluto é definida como o número de mols desse soluto sobre o somatório do número de mols de todos os outros componentes da solução, inclusive do solvente. O somatório de todas as frações molares de todos os solutos com o solvente obrigatoriamente vai ser 1. A forma mais usual de apresentarmos a concentração de uma solução é a chamada concentração molar, antigamente chamada de molaridade, que é um termo em desuso. E ela é definida como o número de mols de soluto por volume de solução, este volume de solução dado em litros. A concentração de uma solução também pode ser dada na chamada concentração molar, antigamente chamada de molalidade. E ela é definida como o número de mols de soluto por 1 kg de solvente. Questão número 3 Calcule quantos ml de H2SO4, ácido sulfúrico, a 98% em massa e densidade igual a 1,8 gramas por ml, são necessários para preparar um determinado volume de H2SO4, 0,50 mol por litro que dissolva totalmente 10 gramas de CaCO3, carbonato de cálcio sólido, de acordo com a reação. CaCO3, carbonato de cálcio sólido, mais H2SO4, ácido sulfúrico aquoso, produz CaCO4, sulfato de cálcio aquoso, mais H2O, água, líquido, mais CO2, dióxido de carbono, gasoso. Resposta. A molaridade do carbonato de cálcio é 100,0869 gramas por mol. Então, em 10 gramas, haverá 0,1 mol de CaCO3. Reagindo 1 mol de CaCO3 com 1 mol de CaSO4 aquoso, ou seja, 0,1 mol de H2SO4, cuja massa molecular é 98,079 gramas por mol. Multiplicando, então, 0,1 mol pela massa molecular, teremos a massa do H2SO4, que é 9,81 gramas. Voltando para a solução de H2SO4 inicial. Tínhamos uma solução de ácido sulfúrico a 98% em massa e densidade igual a 1,28 gramas por ml. Então, 1 ml terá 1,2544 gramas de H2SO4, 98%, que é igual a 0,0128 mol de H2SO4, sendo que a concentração da solução é 12,79 mol por litro. Multiplicamos, então, a concentração inicial pelo volume inicial, que será igual à concentração final vezes o volume final. A concentração inicial, 12,79, vezes o volume inicial, é igual a 0,5 vezes 0,2. Ou seja, o volume de ácido sulfúrico necessário é 0,0078 ml. A concentração inicial, 12,79,